Hoje o meu bate-papo é com um digital influencer e amigo dos sertanejos, Renato Sertanejeiro, que é a primeira pergunta que eu já vou fazer pra gente descobrir, da onde saiu o Sertanejeiro? Cara, essa é uma pergunta... Ah, primeiro, obrigado por ter vindo aqui em casa, né? A gente se conhece há bastante tempo, desde que eu mudei pra... Desde que você mudou pra cá, é verdade. E é um prazer estar aqui com você, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E essa pergunta, ela acontece muito, porque eu acho que de tudo que eu fiz, assim, o que eu mais acertei foi o tal do nome Sertanejeiro, porque hoje as pessoas... Claro, quem me conhece antes do Sertanejeiro me chamam de Renato, mas quem me conhece pós Sertanejeiro me chama de Sertanejeiro, então ficou o meu nome também. Ou me chamam de Sertanejeiro ou Renato Sertanejeiro. O Sertanejeiro veio na minha cabeça do nada, assim, porque o que eu pensei? Quem faz churrasco é churrasqueiro, né? Quem gosta de, sei lá, de, sei lá, de alguma coisa é eu, né? Pagode é pagodeiro. Pagode é pagodeiro. E quem gosta de Sertanejeiro é Sertanejeiro. Então saiu esse nome aí do nada e eu tenho certeza que foi uma das coisas que eu mais, né, foi mais que eu acertei que foi bom. Esse nome te ajudou a... É, porque ele é muito bom, de fato, né? Sertanejeiro. É bom. Quem gosta de Sertanejeiro, então foi muito bom acertar esse nome aí. Agora o Renato Sertanejeiro, ele é lá de Andradina. É. Tem uma música, um modão, que fala de Andradina, não tem isso. Se não se passa de arrogado é só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado. É a terra do rei do gado lá. E o Renato tem gado? Tem já? Já tem a fazenda? Olha, às vezes eu mito para as mulheres, né, dou uma mentira. Eu falo assim, não, eu tenho fazenda lá no interior, mil cabeças de gado. A hora que fala que é Andradina, né, já... Isso, lógico, né, porque eu não tenho como não falar, né, mas não tem nada. Meus pais são comerciantes, tem loja lá, não tem nada a ver com o gado. Tem nada a ver com o gado. Gostaria, gostaria, mas não temos. Tá, o Renato Sertanejeiro lá de Andradina, terra do rei do gado, veio para Goiânia há dois anos. Há dois anos atrás. Por que você veio para Goiânia? Porque primeiro eu morava em São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, mas eu mudei para São Paulo, capital, e morei 11 anos lá. Porque eu fiz faculdade lá e acabei ficando lá em São Paulo, trabalhando em escritório, né, depois que eu me formei. Aí eu criei meu canal em paralelo ao meu trabalho, né. Um ano e meio de canal, eu estava com cento e poucos mil inscritos, eu fui mandado embora. Porque eu já não estava com a cabeça dentro do meu trabalho, estava com a cabeça no YouTube já. Nada me impede de sair daqui de São Paulo, porque eu posso viver em qualquer lugar do Brasil. Porque minhas coisas são todas online, né. E aí, para onde eu vou? Aí não tinha nem como, né. O cara fala de sertanejo. Para onde ele vai? Ele vai para a capital, o sertanejo, né. Onde tudo gira aqui. Aí eu mudei para cá faz dois anos, dois anos e um pouquinho. Amizade com os sertanejos. Você virou ali, ó, best friends, que a gente acompanha nas redes sociais, no YouTube. Vê que realmente você tem amizade. Não é só aquele contato, aquela coisa para gravar. Você tem amizade. Tem. Como que surgiu essa questão de você conseguir fazer amizade? Porque, eu vou te falar, acho que a torcida do Flamengo, juntando com a do Corinthians, com a do Palmeiras, com a do São Paulo e a do Goiás e a do Vila Nova, querem ser amigos de sertanejos. É, e é justamente aí por que eu virei amigo. Porque eu não forço nenhuma situação, sabe. Eu fico tudo no natural, eu fico muito na minha, eu espero alguma ação para eu reagir também. Então, eu acho que é de forma natural. E eu sou um cara, tipo assim, eu gosto de tomar uma, eu gosto de conversar. Mas eu também sou na minha, eu gosto de tomar uma, eu gosto de conversar. Eu não sou amiga de nenhum sertanejo. Mentira, mentira. É assim que eu sei, é assim que eu sei. E por eu falar de sertanejo também, acontece que a gente tem bastante assunto ali, né, em comum. A gente acaba falando de música sertaneja, falando do showbiz, né, do que que tá acontecendo. Então, vai tomando um, vai conversando, vai virando amigo. E aí, desses amigos, Renato, você já entrevistou vários amigos. Vários. Já entrevistou, inclusive, seu amigo, né, Arnaldo, Diego Arnaldo. Foi um dos primeiros que eu entrevistei. Mas teve vários outros nomes de peso. Tem um, você consegue falar um específico que você mais gostou e um que você mais gostou e você tem vontade que você ainda não entrevistou? Olha, não é, não é assim, papo. Mas falar um que eu gostei não tem como, sabe? Porque, como eu te falei, eu sou muito fã deles, né? E cara que chega num sucesso pra que eu entrevisto, pessoas que fazem sucesso. Que são sucesso ou que estão sucesso. Pra o cara chegar ali, naquele momento de sucesso, o cara trabalhou muito. O cara tem uma história incrível por trás, entendeu? Então, é justamente isso que eu tento puxar dele. Se eu falar pra você um que eu gostei mais, eu vou estar sendo... Meu Deus, não é papo meu. Mas, assim, um João Neto e Frederico que eu gostei demais. Um que eu gostei também muito foi o Léo Chaves. Porque, porra, era o Léo Chaves, né? É o Léo Chaves, né? É 2,5 de altura, é um homão, é muito bonitão. Eu sou orgulhoso, eu cheguei e falei, rapaz... E muito talentoso. A minha história com você não é tão diferente. E com o brilho dos seus olhos, eu vejo o quanto você sente. Quando estou, não sente. Tem o Jorge também, que eu gostei muito. Maravilhoso. Tem o Jorge. Deixa eu pegar o gancho e falar do Jorge, como eu entrevistei ele, porque é engraçado. É isso que eu ia te perguntar, como que foi? É inusitado. Por que que acontece? O Jorge, ele é muito amigo de um amigo meu, que é o Gutim, lá de Fernandópolis, que ele é produtor de show, né? Produtor de eventos. Aí um dia eles estavam almoçando aqui em Goiânia, e o Gutim falou do Jorge pra mim. Falei, ó, tem o Renato Sertanejeiro, que tá com o canal de entrevistas agora, e ele tem muita vontade de entrevistar. Aí o Jorge falou assim, é mesmo? Liga pra ele aí. Pois pronto. Aí eu tava aqui no escritório, aqui na fábrica de rito do nosso escritório, atendi o telefone, pensando que era o Gutim. Fala, Gutim. Aí eu disse, que foi? Ô, rapaz, Renata, aqui é o Jorge. Falei, que Jorge? O Jorge Matheus. Falei, uai, Jorge, você tá bom? Tudo bem? Fingindo naturalidade, né? Ô, tudo bom? Você tá bem, amigo? Tô tranquilo. Tô, né, tranquilo. Tá, 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 tá de boa. Uai, eu fiquei sabendo que você tem vontade de me entrevistar. Falei, uai, Jorge, demais. Tenho muita vontade de entrevistar você. Faz o seguinte, vou ajeitar, vou te dar uma entrevista. Fala com a Letícia. Você tem o telefone da Letícia aí? Falei, tenho. Fala com ela, eu vou conversar com ela, nós vamos ajeitar essa entrevista. Falei, sério, Jorge? Falei, sério, pô. Aí a Letícia me respondeu, aí na outra semana eu tava me entrevistando. Quem que você tem vontade de entrevistar, Renato? Você ainda não entrevistou? Cara, eu tenho muita vontade de entrevistar. É óbvio, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem um que faz assim? Tipo assim, vira uma cachaçinha de vez em quando? Eu tenho muita vontade de entrevistar o Gustavo. Eu acho que ela vai acontecer, porque eu tô vendo as oportunidades pra eu ir lá cobrir toda a turnê dele nos Estados Unidos. Eu tenho muita vontade de entrevistar a Marília. Eu tenho muita vontade de entrevistar o Zezé, a Zezé de Camargo. Eu tenho muita vontade. Eu entrevistei o Leite e o Flamengo em semana retrasada. Maravilha, eu também. Inclusive, eu fiz primeiro e depois você foi. Foi. Então foi muito legal. Enfim, esses artistas, assim, sabe? Eu tenho vontade de entrevistar. Não é o bebê Leonardo, não? Ah, o Marico, o Leonardo. Eu tô falando um que gosta de virar um, assim, de vez em quando. Falei com você antes ainda, o Leonardo também. Me conta aqui, já teve treta com algum sertanejo? Você já brigou? Alguém já brigou com você? Alguém já te ligou desaforado? Ou em algum evento, alguma coisa? Você já teve alguma treta com algum sertanejo? Teve uma que foi a máxima, assim, que até semana passada a gente não se seguia no Instagram, não se falava que é o Muñoz e o Mariano, né? O que acontece? Há uns dois anos atrás, o Cristal, pra você aparecer, você tem que fazer umas polêmicas. Então eu fazia umas polêmicas, eu confesso. Se eu fiz uma matéria, e hoje eu não faria nunca, cantores que fizeram sucesso e hoje estão desaparecidos, né? E eu coloquei... E aí você colocou o Muñoz? Não, eu peguei na ferida, né? E hoje eu não faço isso mais, porque hoje eu sou amigo dos caras, hoje eu sou um defensor. E hoje a gente entende, você entende às vezes por que a pessoa tá assumida, por que que às vezes ela não tá na mídia. Isso, eu sou um defensor. Aí eu fiz essa matéria, e aí o Mariano comentou, né? Que mundo que você vive, chefe? Você tá doido, tipo assim, sabe? E aí até semana passada que eu fui lá em Scarves apresentar uma live, que era do Cleiton Romário, Guilherme Benuto e João Bosque Vinícius, e o Muñoz tava lá. E aí conversando e tal, tomando uma e tal, aí ele falou, aí ele lembrou. Aí eu falei, nossa, ele lembrou. Aí ele não sabia que era você. Não, ele sabia, ele sabia que era eu. Ah! O Betano, hein, Renato, sei o quê, ele sabia. Mas aí ele lembrou da treta. Depois de duas horinhas ele tomando uma rodinha, ele lembrou, ah, é o Renato, é Renato, você já falou um negócio nosso lá, eu falei assim, eu falei, Mariano, ou o Muñoz, mas você aí passou, né? Hoje eu sou um defensor, aí ele, ah, fica de boa, deu um abraço ali, e coisa e tal, e acabou. E aí nos outros dias a gente virou meio que amigão, assim, sabe? Uma história engraçada, já passou alguma situação engraçada durante uma entrevista, ou um momento engraçado com algum artista? É, teve um momento com a Roberta Miranda que chegou a ser engraçado, por quê? Nós estamos em pandemia, óbvio, né? E assim, eu fui falar com o pessoal da Roberta, e aí eles me falaram, Renato, a Roberta não tá saindo pra nada de casa, mas ela soube que era você, e ela quer dar uma entrevista pra você, porque ela gosta do seu canal, ela sabe que é sertanejo, que vai falar de música, de show business e tal, e ela abriu essa exceção. E aí, claro, né? Nós, com todo cuidado com ela, ela chegou, tal, de máscara, eu também tava de máscara, nem cumprimentamos direito, não sei o quê. Beleza, aí eu falei assim, Roberta, você quer fazer de máscara a entrevista? Ela, quero, eu prefiro. Tá bom, tudo bem, faço. Beleza, durou uma hora e meia a entrevista ali, aí acabou a entrevista, eu falei, tá bom, né? Acabou, acho que ela vai embora, porque, por medo, né? Por precaução, né? Pois aí, ela falou assim, ela chegou do meu lado, Renata, eu tenho que te mostrar uma coisa. Ela começou a mostrar um novo videoclipe que ela vai lançar, aí ela mostrou o cachorro, aí ela começou a me abraçar, aí ela tirou a máscara, foi assim, tipo, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Mudou aí o negócio? Mas aí, rodou super bem. Renato Sertanejeiro, pós-pandemia, com essa esperança de 2022 voltar shows, né? Voltar aí, rodeios, apresentações. Quais são os seus planos? Isso é uma boa, porque nas lives, eu apresentei muita live, eu acho que eu devo ter apresentado umas 30, 40 lives, né? Além de participar, né? Além de ir pra... Além de ir pra... Pra assistir, pra, né, fazer o contato. Com a suco de laranja, né? Eu peguei um amor muito grande por apresentar, sabe? Eu gostei demais, muito, assim, sabe? Eu me senti muito bem. Então, eu tenho muita vontade nesses rodeios, nessas festas, ou até um programa, apresentar alguma coisa, sabe? A gente já tá mexendo os pauzinhos, pra que eu vá lá pros Estados Unidos e apresente as turnizas dos artistas lá dos Estados Unidos. Então, eu quero apresentar. Eu quero rodar o Brasil inteiro apresentando os rodeios, as festas, tudo que me chamar pra apresentar é o velório de alguém, aniversário. Eu vou apresentar, porque eu peguei um amor muito grande. Queria agradecer por você receber a gente aqui, tá? Te desejar muito mais sucesso. Obrigado. Que em 2022, o nome do Renato Sertanejeiro vai ser muito mais conhecido, muito mais entrevistas. E eu acho que eu vou fazer mais entrevista com você ainda, porque eu acho que você vai ficar tão mais famoso, tão mais bombado. Se Deus quiser, que os anos igualmente. Que eu vou precisar fazer outra entrevista com o Renato Sertanejeiro, que você vai ter muito mais histórias pra me contar. Amém. Eu que agradeço. A gente, como eu falei no começo, a gente já se conhece. Também gosto muito do seu trabalho. A gente sempre trocava mais figurinhas, né? Você parou de falar comigo um pouquinho, mas eu agradeço vocês terem vindo aqui em casa, agradeço a equipe também. É nóis. Obrigado por tudo. Valeu. Valeu, gente.